Olá, olá, salve, salve de Nilson Filho de Pai, Orixá, Xangô. O Espírito é a maior ferramenta que lhes dá direção e noção para poder enxergar, ver, observar o que está à tua volta. Pelo Espírito sereis educado a saber lidar com todo tipo de energia, a observar quem está à sua volta, que tipo de energia oportunista ou bem-fazeja que chega até tu. Isso. O Espírito se educa para a autossensibilidade. Foi assim que Jesus venceu os 40 dias de deserto. Foi pela luz do Espírito. O Espírito é a força que transpassa toda a natureza dessa terra. Isso. O Espírito é aquele que dá força para o seu perispírito. O Espírito é aquele que te mantém em pé também no seu corpo físico. Só pelo Espírito podeis levantar toda a vossa alma. Um Espírito oco, quando cai, a queda é gigante se não estiver no amor do grande. Isso. Fica perdido. Fica sem noção. Isso. Fica sem perceber o que realmente são as coisas, tais quais são na sua realidade. O Espírito, em luz, consegue avançar. Pode sofrer, pode passar tribulações, pode passar o que for. Deus mantém em pé, dá caminho e direção para poder enxergar todo tipo de natureza assim que tenta vos atacar. Pai grande, vos abençoe. Rezemos junto que afaste toda a magia negra que invade território sagrado com a luz da sua intenção a fazer. Rezemos junto. Pai nosso que estás no céu, santificado é. Santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. É feita, é sempre feita a vontade dele para aprender. Isso. O pão nosso de cada dia sempre nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Assim é, assim é, assim é. Deus é sempre certeza de tudo ensinar. Aquele que está em Deus nunca se perde. Isso aparentemente pode cair. Mas o Espírito está forte. Só o justo tem paz e espírito. Quem é injusto, isso, por dentro está todo podre. Isso, fazendo que está tudo bom, mas não está. A falsidade é grande, a hipocrisia é grande. Pai grande nos abençoe na sua celestial luz, trazendo amor, sabedoria para os nossos corações. Só o amor para curar as dores da alma. Façamos a nossa parte. Se fazemos a nossa parte com Deus, deixe que fale, deixe que fale. O resultado, afinal, é só com Deus. É só com Ele que a gente vai prestar conta com mais ninguém. O anjo da guarda é a nossa direita. Tenhamos um bom dia. Okiaro, Pai Oxóssi. Salve as energias sagradas. Salve as energias bendita da África. Origem de toda propriedade, assim, vou dizer assim, por onde começou toda a força sagrada. Salve as forças dos orixás. Beijo da civilização nessa terra 3D. Um grande abraço. Ednilson Filho de Pai Orixá Xangô, para o canal de comunicação do Grupo Xangô. Um grande abraço.